E aí pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo pra vocês, pela segunda vez aqui esse vídeo, tá quebrando a cabeça aí, mas vamos lá resolver. Hoje vamos conectar o controle paralelo pessoal no seu PS4 e talvez não seja necessário o controle original pra estar configurando aí, beleza? Primeiramente, você precisa aí resetar seu controle paralelo, né? Onde você reseta? Nesse botãozinho aqui, ó. Você aperta e segura por uns 10 segundos. Apertou e segura por uns 10 segundos, ele vai estar pronto. Só que ele não vai conectar. Eu tenho, ó que fuleiragem, eu tenho um cabo original aqui, ó, que veio com esse PS3, né? Ou PS4. E é original, né? Veio junto e tal. Só que o controle não dá certo com ele. Tem que usar o cabo que veio junto. Já pensou se eu tivesse jogado esse cabinho vagabundozinho aqui, ó? Eu vou nem testar, porque eu já fiz o teste aqui em off e não funciona, né? Precisa do cabo, né? Se cabe um paraguaio aí. Porque tem duas formas da gente se conectar. Eu vou mostrar pra vocês. Eu logo vim aqui nas configurações. Vou aqui em dispositivo e dispositivo bluetooth. Dispositivo, bluetooth, aí. Então, aqui você faz o seguinte, ó, ó, botão, botão charret, charret, né? E botão PS. Você pode apertar o botão charret primeiro, depois o PS, ó, e o PS. Vamos ver a luzinha. Ó, tá errado. Dessa forma, assim, tá errado, pessoal. Ele não é pra tá piscando, não. Deixa eu ver se eu consigo apagar ele. Beleza, pessoal. Deixa ele apagar. Botão charret, né? E o PS. Aperta e segura. Ó, aí. Tem que ficar dessa forma, tá vendo aqui? Aí ele já aparece aqui. Mas, portanto, ele não vai conectar. Ó, tô utilizando o controle aqui pra outro controle, ó. Ele não vai conectar. Vamos ver. Dá um erro aí. Mas, se você tiver um controle original, ele vai conectar desse jeito aí, ó. Bem simples aí. Ou talvez de outra marca, né, aí, ó. Deu erro. Beleza. O que eu vou fazer agora é eu vou botar o cabinho dele paralelo. Aqui, ó. Então. Vou puxar aqui pra entrada. Entrada dele aqui. Beleza. Deixar a luzinha pra apagar aqui. Tá piscando a índia. Agora ele reconhece aqui. Olha aí, ó. Apareceu. Vamos lá. Controlezinho original aqui. Conectar. E apertar o botão PS nele. É. Pronto. Olha aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Percei o botão PS. Eu já tenho dois usuários aqui, ó. Outro usuário. Tem que criar um novo usuário, né? Só lembrando aí. Tem que criar um novo usuário. E você fica conectado aí. Beleza? Aí, quando você for jogar um futebolzinho, ele funciona. De outra forma, não sei se eu vi. De uma forma que não necessita do controle original. Deixa eu ver aqui. Tá aí, pessoal. Eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar aqui o cabo pra você ver que ele funciona sem o cabo. Ó. Controlezinho paralelo funcionando aí. Beleza? Ó. Agora eu vou ver se eu consigo. Ó. Tá sem o cabo. Vou ver se eu consigo conectar ele. Vou resetar ele agora. E... Tentar alguma forma de conectar ele sem precisar do controle original. Desligar ele aqui. Desligar o dispositivo. Beleza. Desliguei. Voltei pra outro controle aqui, ó. Desligado. Vou resetar ele. Quando a gente reserva, pessoal, zera todas... Todo o resiste dele, todas as configurações. Beleza? Apertei e segurei. Beleza. Agora eu vou desligar o PS4. Tô utilizando o controle original aqui. Desligar o PS4. Beleza? Vamos lá. Deliguei. Deixar a luzinha aqui, coisa ou coisa. Beleza. Vamos deixar a luzinha se apagar. Ainda tá aqui piscando. Vamos ver se ele dá certo do jeito que eu vou fazer aqui. Conectar o cabo. Tira aqui, pelo menos, aqui atrás a fonte de alimentação. Deixar uns... 10 segundos aí. Aí você conecta ela de volta. Vamos tentar conectar ele sem precisar do controle original. Vamos lá. Botar ela de volta aqui. Bom que isso aqui não tem lugar certo. É o lado certo. Qualquer um lado dá certo dele aqui. O cabo HDMI já tem seu lado certinho, né? Beleza. Vou conectar ele ao cabo aqui. Vamos ver. Até agora, ó. Deu certo, pessoal. Deu certo aí, ó. Ligou o PS3. Vou o PS4 aí. Tem o meu dedo aqui no PS3. Mas também eu tenho, viu, pessoal? O PS3. Então, também ele consegue ligar o PS4 sem necessidade... Sem necessidade de um controle original, né? Sem a necessidade, né? Do controle original. Tá aí, ó. Vamos ver aqui. Lembrando que eu zerei essa configuração dele, né? Vocês viram aí. Então, pro PS3... Pro PS4... Ah! Pro PS4 ele não existia, né? E agora tá aí, ó. Como controle principal. Vamos tirar aqui o cabo. Vamos ver aqui como que ele vai reagir. Tá aí. Tá funcionando, ó. Tá funcionando, pessoal. Aí, ó. Controle original tá ali. Funcionando tranquilo, pessoal. Então, se vocês quiserem comprar, pode comprar, né? Tá no valor de 98, 100 reais aí. Eu já comprei... O meu foi 130. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. O segredo tá nesse cabelo aqui. Guardem ele. Vem junto. Lembrando que vem junto. Guardem ele que vocês vão precisar aí, ó. Nessa hora aí. Que não tem base, não. É o controle original. O cabo original não funcionar, né? Lembrando que esse cabo tá funcionando. Que carrega até o meu controle. Beleza? Então, é isso aí. Dúvida? Deixa aí nos comentários. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aí o gostei. Beleza? E é isso aí. Tchau.